Os dois pacientes com suspeita de varíola dos macacos são agricultores de Rio Crespo, cidade que tem aproximadamente 4 mil habitantes. Segundo a Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, esses dois trabalhadores rurais seguem isolados e clinicamente bem, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. Segundo o diretor da Gevisa, Gilvander Gregório, disse que os dois pacientes são casados e moram na zona rural de Rio Crespo. Ainda de acordo com Gregório, os pacientes monitorados são um homem de 32 anos e uma jovem de 25 anos que são casados. Eles não saíram do estado e não viajaram para outro país. Eles apresentaram os sintomas em meados de maio, mas recebemos a notificação em 2 de junho. Já fizeram os exames e foi descartado a sífilis, zika e agora eles estão esperando o resultado de parte dessa coleta para confirmar ou não a varíola dos macacos. Até na terça-feira, dia 7, o Brasil tem 6 casos suspeitos de varíola dos macacos. Não há nenhum caso confirmado da doença. Os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo têm um caso suspeito cada um. A investigação dos casos de Rio Crespo está em andamento e amostras já foram coletadas e enviadas ao Laboratório Central de Rondônia do LACEM e Laboratório de Referência Nacional em Minas Gerais. Segundo o diretor da Gevisa, o resultado das amostras coletadas em Rondônia deve sair nos próximos dias.